Abertura É da Bahia, Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É da Bahia, é da Bahia, é da Bahia Quando o baiolo pisa, eu balanceia Quando o baiolo pisa, eu balanceia Afirma, afirma, não vamos ver, não vamos ver Afirma, afirma, não vamos ver, não vamos ver Tirar o sol, ele tirou a rua O baiolo põe, ele é feixeiro 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 Eu quero ver Dança a casinha no ar, sem te entender Eu quero ver Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL